O percentual de famílias endividadas recuou pelo segundo mês consecutivo. Os dados são da PEIC, Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, da CNC. A série histórica revela que, apesar da queda de 1,2 pontos percentuais em relação a maio, 56,4% das famílias relataram ter dívidas entre cheque predatado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro. Houve queda também em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar da redução do endividamento, houve aumento da inadimplência. A proporção de famílias com dívidas ou contas em atraso subiu tanto na comparação mensal quanto na comparação anual. Em ambos os casos, a pesquisa revela quase um quarto dos consumidores nessa situação. Esse fator está diretamente ligado ao desemprego, que segue em patamares elevados. O mesmo vale em relação aos juros. Isso impacta com ainda mais intensidade em outros números revelados pela pesquisa da CNC. Houve também ligeira piora na parcela de famílias que declararam não ter como pagar as dívidas, permanecendo inadimplentes. Em junho, 9,6%, alta de 1,1% em relação a maio e de meio ponto percentual na comparação anual. Pela ordem, a pesquisa mostra que as principais modalidades de dívida dos consumidores brasileiros são o cartão de crédito, seguido de carnês, crédito pessoal e financiamento de carro. A PEI que mostra ainda a participação de cada uma dessas modalidades por faixa de renda familiar. No mês de junho de 2017, nós observamos uma queda no percentual de famílias endividadas. Apesar dessa queda no endividamento das famílias, no entanto, houve um aumento no percentual de famílias com contas em atraso e também um aumento no percentual de famílias que disseram que não têm condições de pagar as suas contas que estão em atraso e que permaneceriam inadimplentes. E no caso do percentual de famílias com contas em atraso, foi o quinto mês consecutivo de alta. A redução do endividamento que a gente observou agora no final do semestre veio após um breve período de alta de início do ano e é um fator positivo. Porém, essa demanda mais fraca por crédito e uma redução do número de dívidas das famílias também está relacionada a esse cenário mais negativo para o consumo, onde o consumidor está mais cauteloso e encontra condições menos favoráveis de juros e de prazo e também não conseguem acomodar novos empréstimos e financiamentos no seu orçamento doméstico. Outro fator negativo que tem impactado muito os indicadores de inadimplência e também de endividamento é a questão do desemprego. As taxas de desemprego continuam muito elevadas e com tendência de crescimento e isso é um choque muito grande na renda das famílias que tem menos condições de pagar as suas contas em dia e muito por isso também, apesar dessa queda que a gente observou nos indicadores de endividamento, houve uma tendência de alta nos indicadores de inadimplência durante quase todo o primeiro semestre do ano e também piorou a percepção das famílias com relação à sua capacidade de pagar essas dívidas que estão em atraso. No segundo semestre de 2017, nós esperamos que o cenário continue desfavorável tanto com relação à contratação de novos empréstimos e financiamentos como também para as condições de pagamento das famílias, ou seja, para inadimplência. Por um lado, nós temos um impacto muito lento da redução das taxas de juros sobre o custo do crédito, principalmente em modalidades de maior risco e por outro também a expectativa é que a taxa de desemprego continue em trajetória de alta e em patamares muito elevados.